E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar aqui nossa campanha de Warhammer 40k. Galera, é o seguinte, olha só. Ritual de expurgo. Faltam três dias só pra gente conseguir fazer o ritual do K-Dex. Vamos lá, galera. Vamos ver o que que rola. Vamos avançar aqui. Um, dois, três. Eita porra! Vamos ver o que vai rolar. Tamo quase zerando, galera. Reta final, porra. A Eita se desce dentro dessa pressão. Não podemos adiantar. Devemos. O ritual está quase completo. Empriegue o carnaval do meu pai. Você vê? Nós somos um. E assim, forever, vamos permanecer. O que que ela fez? What the fuck? O que que ela fez, mano? O que ela fez? 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 Isso. O que ela fez? O que ela fez? O que ela fez? Esse servo-crânio dele Tira a granada Não Deixa o servo-crânio dele, vai Acho que o grupo tá bom Não tem o que trocar nesse grupo aqui, não Vambora, mano Seja Será que a arma Longo alcance do Interceptor é boa? Acho que tá tudo bem, mano Vambora, não tem porque se preocupar, não Simbora, galera Aê Nossa Aê, Guero Benevolente King Gruns É um jornal de holy Receive their benediction Come now Bow before your rightful king And I will restore you all for such wonderful gifts Commander, be warned The demon's vile spawn already infest this planet Such an ungrateful Wends its way from above This one I sense despises my loyal flock Unfairly It can bring to bear hordes of those vile Nerdlings You must be wary If you will not accept what I offer Then I must regretfully request You depart my realm No Caramba Caramba Ah They are always Ever so hungry Caramba Como é que faz essa luta aqui, mano? Tá, vamos lá Subjugue Eiger Não tem como ver Ele tá longe Não tem como dar uma olhada nas habilidades dele Vamos ver aqui Paladino vai na frente Paladino Ah, agora dá Ah Expelir Nerglidius Ah Ele dá dano Para casa Meus sobrinhos Eiger consome Blá, blá E se cura Com base na quantidade Tá Tá, seguinte Não tem como usar estratagema Porque a inquisidora Morreu, né? Tá Tem uma parada aqui Que é pra gente destruir Provavelmente Vamos vir aqui É, como eu pensei Pra destruir esse troço aqui Morte Ah Então Ah Então Os bichinhos Nascem disso aqui Então Beleza Então Então aqui De onde saem os inimigos Ok Tá Vamos pensar Ahm Eu posso andar até aqui Mas eu vou pisar nesse troço aqui Eu vou Me prejudicar Acho que eu não vou nem andar então Dá pra atirar? Tá Vamos lá Mira astral Não dá, mano Tá muito longe Tá, vamos remover então a A semente desse cara aqui Vamos atirar nesse carinha aqui Vamos atirar nesse carinha aqui Vendo que não vai matar Beleza Beleza Será que tem outra Será que tem outra Vamos vir pra cá Ah mano Tinha outra Tá Era meio óbvio que tinha outra, né Vamos derrubar aqui Vamos matar no próximo turno ela Nesse turno não vai rolar Vai ter que ser no próximo Eu não consegui até lá pra bater Vou ficar aqui Tem vários bitinhos Ih, vou tomar porradão Bate no paladino Vai Paladino tanca, irmão Nossa Nossa Eu tenho alguns Novos Playmates Para você Tá, tem que destruir Beleza Senão vai ter um enxame De bichinhos Beleza Que é a sua vontade? Esse Ele vai Falar Não destruiu Agora vai Fale Minha Brata Eu não posso Lá Vê Eles Falar Bras Tá, beleza Destruímos aqui Cadê? Seu Orders Cara, vou arregaçar Esse chefão, mano Antes que ele encha O mapa de inimigo Vamos critar Enfraquecido Enfraquecido Não Vamos desativar A habilidade dele De expelir bichinho Aê Gritou Vamos tirar Outra habilidade Dele Num turno Só a gente Não mata Esse cara Mais 3 de dano Nossa Tiramos bastante Vida dele Com o nosso Tá Eu vou ter que sair daqui Com o meu médico Porque esses Esses Nerdlings Vão matar O meu personagem Mano Deixa eu vir Pra outro canto Outro canto Sim, comandor Vamos tirar o A semente Desse cara aqui Vamos matar Esse cara aqui, mano Pra ele não poder Dar dano Nos outros Pronto, o paladino Matou Tá, vamos dar martelada No chefão Com o paladino Vai Silenciado Não pode usar a habilidade Vamos silenciar Vai Quebramos O sino dele Beleza, paladino Bate de novo O paladino Nossa, é muito dano Cara, os personagens Estão muito fortes Galera Agora que eu me liguei A gente Evoluiu tanto Que os personagens Estão, tipo Extremamente fortes 3 de dano Ou enfraquecido Vamos diminuir O dano Dos ataques dele Pra ele não Matar ninguém Sei lá Nunca se sabe Nunca se sabe Talvez o chefão Derrite kill em alguém É melhor reduzir o dano É melhor reduzir o dano dele Beleza Metade da vida Ai, caramba Quanta porrada O demônio O demônio se restaura De seu próprio Póxido Brasileiros Crude-los Descobre o dano dele De seu Descobre o dano Descobre o dano Sinceramente Eu acho que a gente Mata ele Tá, vamos fazer o seguinte Vamos ativar Biomancia No nosso Interceptor Pra ele dar mais Dano físico No chefão E vamos continuar Arregaçando ele Não vamos ficar Vamos correr pra cá Tá, seguinte Se eu atirar nele Eu acho que os bichinhos Vão ajudar ele Não é? Acho que tem uma coisa assim Vamos lá bater com o paladino Ah não, ele não tomou Ih, eu vou focar só nele Talvez eu consiga matar ele Num turno só Mais três de dano Nossa, mano Talvez dê pra matar ele Num turno só Talvez Vamos fazer o seguinte Cara, é o seguinte Pra garantir, galera Eu tô com medo Mas pra garantir Vamos destruir esse daqui de trás Só pra garantir Vamos destruir aqui atrás Pra não ter chance Pra não ter chance de fracassar Putz, não gritou, mano Meu Deus do céu Pensei que fosse critar, mano Olha a merda Será que ele é imune aflição? Será que ele é imune Isso aqui? Ele não é imune Ele não é imune Tá, menos mal A gente Deu um dano alto ali Ele vai tomar muito dano Ele vai tomar muito dano O de trás vai atirar nele também Ele vai Nossa, tomou um critão na cara Tá bom Próximo turno A gente dá conta dele Ele morre Vai tomar mais tiro Beleza Beleza A gente destruiu Eu não sou um chão O que é que eu não sou um chão? O que é que eu sou um chão? O que é que eu sou? Nossa Ainda bem que a gente destruiu É Dois Três desses Será que eu vou ficar imobilizado, mano? Por causa do debuff? Não, não fiquei não Pensei que eu fosse ficar Putz, se eu atacar ele aqui Eu vou me ferrar Tá, seguinte Eu vou dar Eu vou usar a habilidade de biomancia No cara lá de novo Pra ele poder atacar mais Essa habilidade é roubada Tá correndo tudo bem por enquanto, galera Vamos lá Boa Atiramos o debuff Ih, ele vai matar O interceptor vai matar o gordão, mano Vai, mais um crítico Ah, não matou Vou ter que matar com outro personagem aqui Aê Caramba, o grupo tá forte A gente tá muito forte A reaper is purged Our duty fulfilled Concerned Mordling infestation lingers Unorthodox deployment of exterminatus Recommended for absolute certainty It is done, Dominus Be at peace Those fouls form will not survive long Without their broodmaster Caramba, não ganhamos nada, mano Beleza Só o interceptor ganha XP Mas ele não vai upar de nível Não upar de nível Bom Antes de prosseguirmos Seu progresso será arquivado Nossa Ok Nossa, a gente tá quase no final do jogo Então, galera Vamos lá Vamos lá Warhammer YouTube Beleza Salvado Salvado não, né Salvo Tá bom Bom Vamos indo Hear me Hear me Grandmaster Hear me Brother I hear you Supreme Grandmaster We are near I sense your spirit Within the garden The hour must indeed be dark If you have conspired To reach me here Forgive us, my lord The cost was great You are walking into a trap A massive host of Nurgle Approaches your position This maze confuses my senses The Bloom's power here is overwhelming The Bloom's power here is overwhelming Yet I cannot afford to withdraw The stench of the stench The stench of these roots are playing My cursed life is a small price to wager against ending this foul affliction Then we will fight for you, Grandmaster A great sacrifice must not go unheeded Very well I will take eight volunteers, Hector Four shall join me to face the foulness within Or will hold this gate against the approaching horde until we can complete the deed So few Each of my brothers is an army unto himself A mighty shield against the coming darkness I cannot deprive the Imperium of its most valuable warriors for the trials that yet lay ahead Your will be done We are the hammer Galera Meu Deus do céu Prepare dois esquadrões Ajude Caldor Draegor Caramba, mano Conseguimos realizar o impossível Chegamos ao coração do Jardim de Nurgle E localizamos o Grande Mestre Supremo Caldor Draegor Antes que um exército de Guardas da Morte alcançasse Mas nossa missão ainda não acabou Precisamos destruir as raízes da proliferação Antes que elas se liberem o Morbus Espalhando a proliferação por toda a galáxia E corrompendo a humanidade Nosso Senhor Draegor ordenou que você envie dois esquadrões distintos Um será a Vanguarda que atacará a proliferação E o outro será a Retaguarda que conterá o avanço do exército de Guardas da Morte Caramba, galera Os dois esquadrões estão fixados Eles estão prontos Bom, vamos fazer o seguinte, galera Vamos deixar isso para o próximo vídeo, beleza? Abraço aí Muito obrigado por ter assistido Falou